Vamos rezar juntos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não o cego dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, sejam bem-vindos a esse canal de evangelização, que Deus, nesse momento, possa abençoar toda a sua vida, toda a sua família, o seu lar, o seu trabalho, que as bênçãos de Deus se derramem sobre toda a sua existência. Eu quero te convidar a meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Marcos 16, 15, 20. Nós celebramos hoje o Evangelista São Marcos. Hoje é dia de Marcos Evangelista, dia 25 de abril. Naquele tempo, Jesus apareceu aos onze apóstolos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, O Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Irineu, ele tem um tratado chamado Tratado Contra as Heresias. E para que nós possamos me gritar no dia de hoje, Eu trouxe um trecho desse tratado de Santo Irineu. A igreja, espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, Recebeu dos apóstolos e de seus discípulos a fé em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, Que se fez homem para a nossa salvação E no Espírito Santo, que pela boca dos profetas Anunciou antecipadamente os desígnios de Deus A vinda de Jesus Cristo, nosso amado Senhor O seu nascimento de uma virgem A sua paixão e ressurreição de entre os mortos A ascensão corporal aos céus A sua futura vinda do céu na glória do Pai Então ele virá para recapitular o universo inteiro E ressuscitar todos os homens A fim de que, segundo a vontade do Pai invisível Diante de Cristo Jesus, nosso Senhor Deus, Salvador e Rei Todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra E toda língua o proclame E ele julgue todos os homens com justiça A igreja recebeu, como dissemos E guarda com todo cuidado essa pregação e esta fé Apesar de espalhada pelo mundo inteiro Guarda-a como se morasse em uma só casa Acredita nela como quem possui uma só alma e um só coração E a proclama, ensina e transmite como se tivesse uma só boca Porque, embora através do mundo haja línguas muito diferentes A força da tradição é uma só e a mesma para todos As igrejas fundadas na Germânia As que se encontram na Ibéria E nas terras celtas As do Oriente, do Egito e Líbia Ou as do centro do mundo Não creem nem ensinam de modo diferente Assim como o Sol Criatura de Deus É um só e o mesmo para todo o universo Igualmente a pregação da verdade brilha em toda parte E ilumina todos os homens Que querem chegar ao conhecimento da verdade E dos que presidem as igrejas Nem mesmo o mais eloquente dirá coisas diferentes Das que afirmamos Pois Ninguém está acima do divino mestre Nem o orador menos hábil Enfraquecerá a tradição Sendo uma só E mesmo a fé Nem aquele que muito diz sobre ela A aumenta Nem aquele que diz menos A diminui Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bonito, não é? Esse trecho Do tratado contra as heresias De Santo Irineu Bispo Se você ainda não conhece Eu recomendo que você possa Estar acompanhando As leituras que eu trago para vocês Acompanhe então o tratado contra as heresias Para que possamos Rezar e rezar bem Vamos fazer a nossa consagração A nossa Mãe Santíssima E sempre muitas pessoas me perguntam Padre Aonde o Senhor encontra tantas orações Que diariamente o Senhor nos traz Queridos Eu tenho livros de orações Eu tenho muitos conteúdos Sobre orações Mas também Eu encontrei Um lugar Que cabe na palma da sua mão E que você Todos os dias Poderá rezar com ele Eu estou falando do aplicativo Hello Esse aplicativo É o aplicativo número 1 Para orações E meditações Se você ainda não conhece Esse aplicativo Na descrição do vídeo Eu estarei colocando Um link No qual você Clicando Poderá estar Baixando Esse aplicativo E vai poder rezar Comigo também Eu utilizo Hello Para as orações Então Vamos rezar juntos Que Deus te abençoe Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Para convosco Eu vos consagro Nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca Meu coração É inteiramente Todo o meu ser E porque assim Sou vós Sua incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa E propriedade vossa Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém